Sob a bênção do trovador Jaime Canet, o Parque Harmonia em Porto Alegre recebe um acampamento completamente reformulado no mês de setembro. Por causa da pandemia, a quantidade do público é restrita a 200 pessoas, entre visitantes e convidados. E desta vez, não haverá os tradicionais piquetes. A gente está há dois anos aqui sem poder acampar aqui no Parque Harmonia, né? A gente que já tem uma história aqui dentro e infelizmente, em razão da pandemia, até por uma questão razoável de saúde, né? A gente não pode realmente nos reunir porque temos que acabar com essa pandemia, né? O evento é gratuito e organizado pela concessionária do Parque Harmonia em parceria com o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Todos que vierem e venham, venham prestigiar aqui, porque é a semente para 2022, para que a gente possa, então, ter todos os piquetes novamente numa festa bonita, que é o acampamento Farroupilha. O público pode vir até aqui para apreciar uma comida campeira. São seis opções, como a deste assador, experiente, que serve entreveiro de matambre. O prato desse assador começa aqui, ó, e vem desde de manhã para depois que o matambre possa receber o acabamento e depois ser servido. É uma iguaria que demora muito tempo, John, mas também acaba que mantém as tradições, mesmo que num formato diferente, tu estás também trazendo algo que é de um fogão diferente, tendo também aí um diferencial, não é? É, correto. A ideia, inclusive, de a gente fazer esse prato matambre recheado, foi feito um estudo em cima da tradição gaúcha, né? E a gente sabe que é um prato de tradição gaúcha, e nós estamos na semana Farroupilha, então a contribuição que a Oliveira Zbeque trouxe foi a criação dentro do piche, a deixar o matambre num ponto de desmanche, com muito sabor, uma defumação lenta, perfeita. Quase dez horas a gente tem essa iguaria para oferecer a todos que venham nos visitar aqui no parque. Carlos veio com a esposa provar a culinária e curtir a música gaúcha. Esse acampamento que tem já mais de 30 anos, ele não pode parar, né? Então, nesse momento é o que nós temos e o que nós podemos apresentar e usufruir desse evento, né? Distribuído aqui dentro do local, né? É um local amplo, aberto, a gente vê que as pessoas estão todas usando máscara, as que estão sem máscara estão comendo alguma coisa, bebendo, enfim, né? Mas eu me sinto muito seguro, sim.